o que é isso aqui algumas compras você foi comprar mais coisa por causa do furacão eu fui tá com medo de ficar presente casa tudo pode gasolina lotado tá tudo 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 cheio não tem nada não tem água não tem pão não tem arroz e feijão tem nada macarrão sério não tem nada o posto ele do lado está lotado de carro sério todos os postos estão lotados de carro tem que pôr gasolina né porque se o prefeito mandar evacuar a gente tem que ter gasolina para sair daqui mas como é se manda evacuar você vai sair com a nossa trânsito aqui dentro soubesse que tinha ido no marty seria vamos lá agora você vai de novo você não vai filmar vou voltar lá se você para filmar o anjo ó tá bom então fala galera do youtube beleza tudo bom com vocês seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e se essa é a sua primeira vez se você caiu de paraquedas você a partir de agora faz parte do team franco bom vocês viram que minha mãe chegou aqui em casa meio na correria acabou de comprar estava cheio de compra e tudo mais mas é porque esse final de semana está vindo um furacão aqui para orlando então a gente meio que está se preparando para esse furacão ela já foi fazer compra e aí eu falei com ela mãe também quero ir no almart para poder filmar e mostrar para vocês tudo que está acontecendo ela falou então beleza bora estou te esperando então minha mãe está lá fora me esperando para a gente poder ir no almart eu vou mostrar para vocês como está mostrar o posto ela falou que o posto está cheio está até com fila então eu espero que quando a gente chegue lá é ainda esteja nessa vibe só para poder mostrar para vocês que eu não estou mentindo é sério eu nunca passei por um furacão 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 que igual esse que está vindo para cá eu vou mostrar para você já o gráfico e na verdade acho melhor a gente ir para o mart e depois eu mostro o gráfico para vocês sobre o furacão e tal quando que ele vai passar onde está o olho e essas coisas fechou então é isso aí e só mais uma coisa se você não deixou o like no vídeo por favor desce um pouco e deixe o like no vídeo é extremamente importante para mim para eu saber que vocês estão gostando dos vlogs então por favor do fundo do meu coração desce e deixe o like fechou é isso aí estou indo para o mart então vamos comigo para ver se realmente está acabando o mundo a mãe falou tipo parecendo apocalipse vamos ver se está mesmo a gente está saindo de casa aqui agora minha mãe falou que ela já foi no mart e ela voltou aí eu falei que eu já estava indo no março para gravar ela falou vou com você de novo mas ela disse que está todos os postos cheios o estacionamento do al mart e o public está tudo lotado e realmente estava não tenho um posto aqui na saída de casa cadê vamos ver vamos ver caraca todas as bombas todas boas cheias tem nenhuma vazia você é louco isso não é muito comum normalmente esse posto aqui que eu moro um pouco mais para dentro assim moro na fazenda de orlando e aí esse posto normalmente sempre está vazio é sempre tem eu acho que dois ou três carros no máximo quatro ali tinha uns 15 20 carros né mãe tudo abastecendo mas vamos estar indo agora ali no al mart que onde fica o mart também fica todo tem mais tem mais posto tem mais loja e tudo mais e vamos ver como que está o estacionamento lá como está o movimento água vamos ver se tem comida no al mart é para poder comprar uma vela porque caso acabe energia a gente precisa de uma vela não tem como ficar usando o celular porque se colocar a lanterna do celular mora com a bateria e não tem energia para carregar então a gente tem que comprar pelo menos uma quantas velas vai comprar umas duas assim que tiver o que tiver se tiver vão morando vão morando e também vamos comprar alimento não perecível porque a gente não sabe o que pode acontecer quanto tempo não se vai evacuar se não então é bom a gente já está prevenido comprar umas águas também se tiver lá e isso aí vamos se prevenir bem melhor como é aquele ditado é melhor prevenido que remediar melhor prevenido que não era esse não mas pode ser dá uma olhada só nesse posto aqui do al martim olha isso tá com fila que isso tá com fila para abastecer nossa nunca vi isso caraca dos dois lados ainda eu vou ter entrado aqui tá lutado lutado bom abastecer enquanto que tem aí tá cheio carro muito bom muito bom acabamos de chegar aqui e nem carrinho tinha a gente conseguiu achar um aqui dentro mas eu acho que ele foi abandonado justamente porque ele faz muito barulho na hora de andar mas lá fora não tinha nenhum carrinho tipo normalmente é cheio tem 200 carrinhos para entrar escolher um e não tinha nenhum lá fora mas vamos ver a comida que isso mano olha só tá faltando comida meu deus olha isso caraca tá tudo vazio não tem literalmente nada aqui olha só nada aqui desse lado tem um pouco de coisa e tal vamos ver o que é isso aqui que ninguém quis comprar é tá bom é uma carnezinha mas olha só caraca literalmente todas as prateleiras vazias ó dá uma olhada só aqui onde ficou arroz ó não tem mais nenhum arroz só tem mais dois meu deus macarrão também não tem mais nenhum vamos ver agora a parte do suco né gente foi na comida alimento não aperecível vamos ver aqui na parte do suco olha só os starbucks aqui foi tudo embora já olha o suco aqui desse lado meu deus não parece o apocalipse deixa eu mostrar para vocês o espaço que fica as águas não tem mais nada tá tudo vazio não acabou literalmente tudo não tem mais nada tá tudo vazio não tem mais nada tá tudo vazio nunca vi essa prateleira tão vazio assim na minha vida e ó Nutella eu acho que eu vou ter que levar uma Nutella dessa nem seja uma menor só para só para aquela garantia não vamos pegar uma dessa aqui só para ter uma garantia né vai que precisa olha só tudo tudo vazio tudo tudo meu deus não parece o apocalipse deixa eu mostrar para vocês o espaço que fica as águas normalmente aqui fica lotado de água tipo aqui tudo isso aqui tudo fica cheio de água e não tem literalmente nada tá vazio vazio ainda tem fila casado chega o pessoal ele tá fazendo fila para poder pegar dá uma olhada só aqui normalmente fica os ovos ó não tem ovo nenhum poucos alguns ali foram até coitados mas acabou tudo a mãe falou para eu ver a parte do pão então cheguei aqui vamos ver vamos ver não tem nada não tem nada tem uns crepes mas não tem pão 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 acabou ó o cara ali tá pegando os últimos olha aqui o último pão que sobrou fez aqui ó é eu acho que já mostrei tudo que tinha para mostrar assim de importante né alguns produtos alguns alimentos não perecíveis enlatados mostrei pão é deixa eu ver o que eu mostrei também água mostrei essa parte da bebida meu deus eu entrei aqui agora num de papel higiênico papel toalha prata descartável olha só acabou também então eu acho que eu consegui mostrar tudo para vocês tudo que eu queria mostrar eu acho que eu consegui e a única coisa que eu peguei para mim assim pro lorenzo que eu vou deixar lá no meu quarto foram duas coisas que eu tava com muita vontade de comer já tem um tempo e eu não como que é uma nutella e essa bala aqui eu gosto muito dos dois então eu peguei só pra tem que ter uma guloseima tá ligado as únicas guloseimas que eu peguei foram essas duas para poder passar o final de semana mas minha mãe já tá lá no caixa pagando e assim que eu chegar em casa eu acho que eu chegar lá no carro eu mostro para vocês que ela comprou cheguei aqui em casa agora e eu vou mostrar para vocês justamente que tinha prometido antes de ir para fazer isso na verdade eu vou mostrar para vocês como tá o gráfico da do furacão a onde ele tá indo onde tá o olho essas coisas assim e tem um site aqui que é um site americano nacional e é o mais confiável para olhar essas coisas furacão o nome do site é esse aqui ó nhc só me negar se você chega no Google aqui ó coloca nhc esse primeiro aqui ó o nome desse furacão que tá vindo aqui para Orlando é isso aqui ó Dorian mas eu gosto de usar esse outro mapa que ele mostra tipo bem melhor a posição para onde o furacão tá indo como todo mundo sabe eu moro em Orlando é praticamente no meio da Flórida e é justamente para onde o furacão tá indo o furacão tá aqui e ele tá vindo para o meio da Flórida eu moro basicamente aqui assim ó nesse ponto vermelho mais claro então olhando a estatística o vermelho mais claro é entre 70 e 80 por cento então de 100 vai chegar aqui entre 70 e 80 por cento quanto ao olho do furacão ó dá uma olhada só vamos dar um zoom aqui para vocês verem o furacão tá ali tá vindo subindo subindo e ele vai chegar tipo o olho dele vai estar muito perto de Orlando olha só aqui é onde eu moro e aqui é onde vai passar o olho do furacão um pouquinho embaixo isso aqui na verdade se eu olhar no mapa de verdade dá mais ou menos uns 50 uma hora de carro então é muito perto essa distância então é basicamente esse mapa do furacão vai chegar aqui numa média de 70 a 80 por cento de 100 e o olho dele vai estar tipo praticamente aqui aonde eu moro é ontem minha mãe graças a Deus conseguiu comprar água ela me falou só agora ela comprou dois duas caixas que vem 30 águas cada uma então tá tranquilo eu comprei também a minha Nutella e o meu Gambia então eu vou poder nossa que delícia meu Deus vai ser um final de semana bom mas qualquer coisa eu vou gravando para vocês como vai ser o que que vai acontecer eu vou deixar vocês atualizados fechou me segue lá no Instagram é lorenzofranco10 porque lá no Insta eu coloquei várias coisas por exemplo quem me segue no Instagram já sabe que eu vou gravar esse vídeo e também eu fiz umas perguntas lá no Instagram eu falei bem assim o que que vocês fariam se um furacão fosse na casa de vocês teve um pessoal que falou eu não faria nada ia ficar jogando PS4 o dia inteiro compraria bastante alimento e não sairia de casa é praticamente que eu tô fazendo no momento eu iria para um local adequado ou sairia da cidade fugir né então eu eu tenho essa opção também de evacuar muita gente faz isso só que se o prefeito a cidade assim não falou nada então não tem tanta necessidade mensagem é mas se tiver alguma mensagem a gente tem que evacuar aí eu vou deixando vocês atualizados pelo Instagram por isso que eu tô falando você me seguir lá no Instagram porque é tudo ao vivo mano eu posso você já vem no mesmo instante e também teve uma pessoa que eu gostei muito do comentário dela colocou eu fazia uma mochila com as coisas básicas pilha rádio kit primeiros socorros e roupa essa é uma ideia muito boa porque se a cidade virar e falar aí vocês precisam evacuar agora eu que que eu levo já já estaria pronta a mochila então eu achei genial essa ideia talvez eu faço isso é o furacão ainda vai chegar vai demorar mais uns três dias ele chega só no domingo hoje ainda é quinta então dá tempo de fazer essa mochila mas é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado mostrei os meus preparativos para o furacão ai que coisa legal mas é isso aí lembre-se que você é importante você tem valor para Jesus mesmo que eu morro aqui no furacão eu quero que você saiba disso tá bom beijo seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou